Era que os equatorianos erraram tasticamente porque permitiram muito espaço aos brasileiros. Olha a enfiada pra Bebeto, capricha Bebeto! Botou na frente, bateu, fechou, a bola vai entrando, é gol! É do Brasil! Uruguai! 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 Um para o Brasil! Zero para a Bolívia! Olha a reflexão! Bebeto, retou! O goleiro bateu roupa! Aí chegou! Fez o toque! Deixou lá dentro, saiu com o abraço! O Brasil à frente! Um para o Brasil! Zero para a Bolívia! Para você curtir de novo tudo o que o futebol brasileiro precisava! O gol antes dos 15 minutos do primeiro tempo!